E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo da Break SP, meu nome é Jefferson Twister E hoje, se vocês repararem, estamos num cenário diferente, é o outro lado do meu estúdio Hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo simples E é um vídeo que eu acho que é importante e interessante Porque assim, hoje a gente vai ensinar a criar um flyer de evento da maneira mais simples possível E com um editor que todo mundo pode ter O editor que a gente vai usar nesse vídeo é o Photoscape Que eu acho que todo mundo já viu, já mexeu, ou pelo menos sabe que ele existe É um editor gratuito e a gente vai fazer algumas edições básicas nele Você vai ver como que é simples fazer um flyer de evento Fazer uma coisa que fique explicativa e todo mundo ache bonito E você não perca nenhuma informação, você consegue fazer um flyer interessante Porque você que vê flyer de vários eventos, você vê que a galera coloca muita informação no flyer É muito poluído, são fotos muito bonitas, mas em tamanhos estranhos, desproporcional e tudo isso Hoje eu vou explicar como você fazer de uma maneira regular, de uma maneira fácil, tranquila E que ninguém vai sair perdendo, vai ser uma coisa bonita pra você poder ter orgulho de mostrar o flyer seu Pra galera que vai ir no seu evento Primeiramente assim, vamos abrir um bloco de notas E pegar as informações básicas que você precisa pro evento, primeiramente Vamos criar aqui, o nome do evento vai ser Break Battle O Break Battle será no dia 4 de outubro Das 14h às 19h Então já temos o nome do evento, a data e o horário Que é uma parte bem importante Informações que a galera tem que saber é o local do evento Vamos colocar aqui, que o local do evento vai ser Avenida B-Boy Número 5 E o bairro vamos colocar como Breaking São Paulo Até então tá bem simples Primeiramente Premiação E depois Jurados O Host 1 ou 2 E o DJ Tendo essas informações do flyer, o flyer já está completo Já está bem tranquilo Eu acho que pra trabalhar nisso fica bem suave Aí vamos escolher aqui, a premiação Será de 200 reais Vamos escolher agora aqui, o time de jurados Vamos colocar os jurados Pelezinho Neguinho E Ratinho Só ficar um time pesado de jurados Quem vai fazer a locução aqui é o MC Will Grande amigo da Break SP Um salve pro Will E também outro parceiro daqui DJ Nico Então assim galera Já temos bastante informação Temos o nome do evento Data, horário, local do evento Qual é a premiação do evento Jurado, Host DJ Ah, e antes que eu fosse esquecendo E inscrição Do evento Vamos colocar aqui que a inscrição é De graça Então seguindo aqui Temos todas as informações do evento É só pra passar pra parte da montagem Primeiro vamos pegar as imagens Dessa galera aqui Precisamos da imagem Do Pelezinho Neguinho Ratinho Pra poder colocar no flyer Do Will E do Nico Já fiz um adiante Já pesquisei as imagens Dessa galera aqui Pelezinho Neguinho Ratinho Como jurados O Will Como Host E o Nick Como DJ Então Tá aqui na pasta Tá vendo aqui As imagens dos 5 Aí eu vou colocar essas imagens Na proporção mais ou menos parecida Aí pra isso Eu vou abrir aqui o Photoscape Colocar em editor Aí vamos lá na pasta No caso aqui tá na pasta de downloads E pegar as fotos Eu vou recortar as fotos Aqui ó Cortar Cortar livre E fazer um recorte Quadrado Você repara que o recorte Tá quadrado Aqui na parte de baixo Vai ter a proporção dele Que no caso aqui tá 532 Por 480 E você vai regular Até ele ficar Na mesma proporção Aqui na lateral Ó Quando tiver aqui ó 480 Eu vou lá E ajusto Pra pegar só a parte Que eu quero da foto Colocou aqui Você corta E tá ok E dá um save Pode tá lá por cima Porque automaticamente Ele cria uma pasta de original Para você não perder a foto Caso você precise Depois Então beleza Neguinho ok Eu vou agilizar aqui E fazer todos iguais Beleza Tá feito Eu tenho aqui agora Todas as imagens Quadradinhas Agora o flyer Vai precisar de um plano de fundo Aí você pode ir no google E background Que vai aparecer bastante textura Bastante coisa assim ó Diferente Ó Esse aqui é um fundo bacana Beleza É só abrir a imagem Salvar a imagem Salvar a imagem Na mesma pasta aqui Fundo Dá um atualizar aqui embaixo Na pasta Pra poder aparecer a imagem nova Tá aqui o plano de fundo Que a gente vai poder usar A gente vai rodar ele aqui ó Rodar 90 graus Tanto faz lá ao lado Temos o básico Aqui do flyer Primeira coisa Que a gente vai colocar Objeto Texto E colocar o nome do evento Aqui no caso Break Battle Dá espaço aqui Então primeiramente O nome do evento Break Battle Escolha aqui a cor Da fonte Pode ser uma cor Ponte tranquila Beleza Aí coloco sempre No topo aqui né O nome do evento Beleza Primeira parte tá ok Nome do evento Aí Seguindo aqui as informações Temos o dia E o horário Então Vou copiar aqui Vou inserir texto novamente E colo Essa informação Aí eu vou aqui Na lateral E consigo diminuir O tamanho Pro tamanho que eu quiser Eu não preciso Colocar a fonte Lá quando eu Abra a caixa de texto Coloco essa informação Aqui na sequência Beleza Ok Temos aqui O nome do evento E temos aqui A data E o horário do evento Aqui No caso do endereço Geralmente o endereço Fica no final do flyer Mas aí você que escolhe Mas por exemplo Aqui eu vou colocar No final Coloquei aqui o endereço Vou dar uma diminuída Aqui na fonte E Jogar aqui pro final Então aqui estão já Nome do evento Dia e horário E o local do evento São as informações Mais importantes Que o Vivo vai precisar saber Pra poder chegar no evento Aí agora Premiação E inscrição Você vai lá Adicionar de novo Um texto Coloca Premiação E inscrição Aí você vê o tamanho Que você prefere Colocar Pra dar um destaque Pra até mexer aqui Diminuir um pouquinho Mais aqui A data Por exemplo Poder subir mais A premiação E deixar em bem destaque Ok Tendo isso daqui Agora a informação Dos jurados O host E o DJ O que costuma fazer É o seguinte Aí já vim aqui Inserir imagem Fotografia Foto A gente vai aqui Na pasta Que tá De downloads Você tem aqui Cada foto Vamos lá Por exemplo Pelezinho A gente vai inserir Já pode inserir De uma vez só Todas Tá Aí ó Neguinho E Ratinho Beleza Aí pra poder Regular o mesmo Tamanho exato A gente pode Colocar por aqui Mesmo A gente diminui A foto Do primeiro Seleciona o próximo Diminui Por causa Do mesmo tamanho Mesma coisa aqui Você alinha ele E Diminui Beleza Mesmo assim Ainda acho que as fotos Estão grandes E você não consegue Trocar todas Ao mesmo tempo De tamanho Então vou lá Pegar a primeira foto E diminuo mais um pouco Até onde eu achar Tá bom Segunda foto Do mesmo tamanho E a terceira foto Beleza Aí ó Arrastou pro lado E arrastou pro lado Ok Se alinha da maneira Que você achar melhor Temos aqui Os três Jurados Você pode ver Que tá Bastante Desalinhado Aqui ó Em relação A tamanho E tudo mais Nisso É só você ir Movimentando Até a hora Que você achar Que ficou bom Beleza Ó Tá mais ou menos Ok Aí pra disfarçar Essa questão De não estar No mesmo nível As fotos A gente pode fazer o que Pegar um objeto Aqui ó Uma caixa Com preenchimento E fazer Uma linha Aqui embaixo E Uma linha Aqui em cima Estamos aqui ó Os três jurados Encaixados bonitinho Aqui Voltamos aqui No texto Agora vamos colocar O texto De Jurados Regula aqui O tamanho Que você achar melhor Na parte de cima E vamos colocar O nome Dos três jurados Vamos lá Belezinha Aqui no caso Como mudou a ordem Vamos lá Ratinho Vamos regular O tamanho legal Aqui ó Por exemplo Aí agora Que a gente tá aqui Já na sequência Clicando nesse Mais aqui Você já vai duplicar Esse texto E só adianta Pro lado Dois cliques E você edita E ele fica No mesmo tamanho De fonte Que estava O texto do lado Mais uma vez Copia aqui Manda pro lado Dois cliques Edita E Solinha Beleza Vamos ver aqui Como fica melhor O básico De ataque de informação Temos os jurados Temos os jurados Vamos pôr aqui pra cima Um pouquinho os jurados Aqui Nei, ratinho Palhazinho Neguinho Aí agora Vamos colocar O DJ E o host Vamos lá Inserir foto Vai lá Inserir a foto Do DJ Dá um ok Inserir a foto Do host Dá um ok Aí você vai colocar Duas fotos aqui Do mesmo Perto uma da outra Aí você pode Regular O tamanho aqui O tamanho que você já Tá bom Aí vamos lá Você pode fazer o que? Encostar aqui na lateral Se selecionar os dois objetos Você vê se eles estão alinhados Ok Tá mais ou menos alinhado Tá bem tranquilo Aí eu posso pegar o que? Pegar esse daqui Copiar o texto Vai colocar pro Will E copiar o texto Pro Nico Aí eu coloco DJ Nico E deixo aqui alinhado E MC Will E já caiu certinho aqui alinhado Beleza? Então aqui Lembrando as informações Nome do evento Data e horário Qual é o tipo da premiação do evento Inscrição Os jurados que vão estar no evento O MC O DJ E o local do evento Fazendo assim Não tem como dar erro Vai ficar um flyer bonito Um flyer tranquilo Todo mundo vai entender O que você quer passar E ainda fica uma coisa interessante E fácil de fazer E Caso tudo isso aqui Você acha que ainda foi pouca informação E tudo mais A gente pode fechar fazendo o seguinte Selecionar todo aqui o conteúdo Você vai subir o conteúdo um pouco Subiu um pouquinho o conteúdo Aí você vai colocar aqui embaixo Copia esse texto aqui E escreve aqui Mais informações Mais informações E colocar sua página Ou seu site Facebook Barra Break Battle Por exemplo E Fechou Acho que Mais informação Mais coisa assim Melhor impossível Olha lá Aí você pode Vim aqui em salvar Salvar com Para poder colocar Não Não precisa colocar o fundo E aqui Flyer Oficial Oficial E dá um salvar Vamos lá ver como é que ficou E tá aí Flyer bonito Tranquilo Todo mundo vai entender O que tá acontecendo No seu evento Certo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo Deixa o seu like nesse vídeo Comenta Compartilha com seus amigos Deixe um feedback aqui embaixo Do que você achou Assista os vídeos indicados Aqui em cima E é galera É isso aí Até a próxima Falou Tchau Tchau